Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Você quer ficar monstro? Ou você quer ficar monstro de feiura? Bom, se for de feiura não é aqui nesse vídeo Mas se você quiser ficar monstro Quando eu falo monstro, gente, me entendam melhor Não é um monstruoso, gigantesco, fisiculturista, não Quando a gente fala em monstro, é você ganhar massa muscular É você ficar mais forte E a gente sabe que isso Até um pouco mais fácil quando você é adolescente Quando você é mais novo Mas quando você fica aqui da idade do tiozão aqui 47 anos Já se aproximando dos 50 Aí meu amigo, começam os bracinhos a ficarem finos Você não desenvolve mais esse tríceps aqui Você não desenvolve mais o double bíceps Você não desenvolve mais trapézio Você começa a ficar atrofiado E você começa a rezar e dar graças a Deus que você não tem embucho E você começa a dizer Ah, eu não quero ter barriga E o pior, o cabo fica com as canelas secas Os braços finos, pescoço fino e com barriga E as mulheres do mesmo jeito Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui Suplementos que vão te ajudar nessa construção É claro que Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar suplemento Você consegue com uma boa alimentação Alimentação rica em proteína E com um bom treino você consegue Tem que ter boa alimentação Tem que ter um bom treino E tem que ter sono E também tem que ter Se você já tiver passado De uma certa idade Digamos que pra homem 45, 50 Mulher acima de 40 Talvez Dependendo dos teus exames Você precise também De uma modulação hormonal Principalmente com testosterona Lembrando que Eu não tô falando aqui De bomba De anabolizante De nada injetável Até porque eu não faço isso Tá bom? Então Tudo meu É natural Não tem nada assim Ah, vou tomar as paradas Não Apesar do pessoal Às vezes comentar No feed do Instagram Tá usando as paradinhas Não, não uso paradinhas O que eu uso E eu não escondo de ninguém É a testosterona bioidêntica Que é um cremezinho Em doses fisiológicas Ou seja, a dose Que eu tô deixando de produzir Não é nada pra ficar gigantesco não Se eu parar de usar testosterona Não muda muita coisa também não Tá bom? Então vamos lá Pra o primeiro suplemento O suplemento que Muita gente já entende Já sabe Que quando quer aumentar Massa muscular Todo mundo pensa nisso Que é o famoso Whey protein Né? Se você pensa em suplementar Pra ganhar massa muscular Né? Eu vou dizer pra vocês Alguns suplementos Mais eficazes nesse processo E um deles é o Whey Por que não? Né? O Whey Que é o soro do leite desidratado E o Whey Contém todos os aminoácidos essenciais E muitos estudos mostram Que ele pode ajudar A aumentar a força E ajudar com que você ganhe músculo É um dos suplementos mais estudados No mundo Né? E os estudos mostram Que ele pode ajudar A aumentar a força De verdade Né? Então ele é muito rico Nos chamados aminoácidos De cadeia ramificada É o que vocês conhecem Talvez por BCAA Como a leucina Que são especialmente importantes Para os músculos Os estudos mostram Gente Que a leucina É um aminoácido Mais anabólico Né? Porque ele promove O crescimento do músculo Anabólico é que Faz crescer Inclusive você pode mandar Manipular Esses aminoácidos essenciais Eu vou falar um pouquinho Mais depois Mas a minha indicação É de você usar Em torno de 25 a 30 gramas Por dia Se você Achar necessário É... Pra você usar Né? Então claro Que você tem que passar Num nutricionista Num médico Mais 25 a 30 gramas Por dia Tá certo? E usar ali Entre 1 a 3 horas Depois do treino Não coloca leite Eu vejo o pessoal Comprando whey Uns whey's açucarados Cheio de sabor Né? Aí toma Toma É... Antes do treino Depois do treino Toma todo dia Calma gente Não é assim também não Não é assim O whey com açúcar O bicho é doce Coloca leite Às vezes coloca leite em pó Rapaz Aí não dá né? Aí você pensa Que tá crescendo Você tá enchendo de gordura E o grande problema Desses whey's Gente São as marcas de whey Que muitas Estão cheias de carboidratos E de produtos Né? De produtos industrializados Produtos químicos Corantes Flavorizantes Aí é difícil Né? Então quando você For comprar um whey Compre Primeiro Não é a minha opção preferida Não vou dizer pra vocês Se só tem whey Toma whey Tá bom? Se o teu treino É forte Mas se você for comprar Compra aquele Que tem uma quantidade Menor de carboidrato Tá bom? E de preferência Sem sabor Tá certo? Então se você vai comprar Invista num whey melhor Não posso falar de marcas Aqui Tá bom? Um outro suplemento Bem interessante Que você pode usar Principalmente pra quem Quer hipertrofia É a creatina Né? Existem centenas de estudos Publicados Apoiando a sua eficácia E é um composto naturalmente Produzido pelo próprio corpo Né? Mas só que a gente Produz em pequenas quantidades Né? Mas também ele tá presente Em alimentos de origem animal Especialmente a carne A creatina A creatina gente Contribui pra maior produção É um conteúdo de creatina Nos músculos Em até 40% Além dos níveis normais E isso afeta Suas células musculares Melhora a força muscular Quando você tá treinando Com creatina Você aumenta muito a força E melhora o desempenho No exercício Né? E promove o ganho muscular Se eu usar creatina Eu não uso creatina Normalmente Já usei muito Mas eu cresço muito Né? Inclusive as roupas Ficam apertadas demais Então a creatina Ela pode aumentar O conteúdo de água Também das células musculares Né? E isso pode fazer Com que as células Inchem também Tem muita retenção de líquido Então se você é mulher Você quer aumentar A massa muscular Mas não quer também Ficar um pouquinho inchada A creatina pode causar isso Agora Você para de usar Ela volta ao normal Agora Além disso Ela pode aumentar Os níveis dos hormônios Envolvidos no crescimento muscular Como o IGF-1 Algumas pesquisas mostram Que a creatina Ela pode diminuir A quebra de proteínas Nos músculos E desse modo Ela dificulta A perda muscular Você ganha Mas tem mais dificuldade De perder E a creatina A gente também Foi estudada De forma extensiva Né? De forma extensiva E é completamente segura O seu uso prolongado Né? Claro Você tem algum problema renal Já Já diagnosticado Não é bom É bom evitar a creatina Mas se você não tem nada Não tem grandes problemas A minha indicação É o uso de 3 gramas De creatina por dia E uma dica legal É consumir Depois do treino Junto com algum tipo Com algum tipo de carboidrato Certo? Carboidrato de absorção lenta Principalmente batata doce Ou inhame Porque naquela hora Que a insulina Abre a portinha A creatina também entra Então você pode misturar Também em sucos Em shakes Então a creatina Então a creatina é um bom suplemento Também para quem deseja ficar Monstro Outro suplemento de proteína Interessante Que você pode incluir As pessoas não se lembram muito disso Pensam que é só para pele Mas é o colágeno Colágeno sim Colágeno hidrolisado Ele é bastante benéfico Para a pele E para os ossos também Tá bom? Então ele aumenta A almofadinha que tem ali Que existe entre o osso e outro Nas juntas E diminui sabe o que? Artrose, artrite, bico de papagaio E eu indico suplementar colágeno Especialmente se você tem dores crônicas A minha indicação do uso do colágeno É em torno de 10 gramas por dia E normalmente Ele já vem pronto para tomar E geralmente nos potes Vem a indicação da dosagem Então a minha indicação é que você use a noite Porque a noite você tem produção de GH E é mais fácil que o colágeno seja utilizado Então muitos desses colágenos Ele tem glicina na forma E a glicina ajuda também a relaxar e a dormir Então colágeno a noite com glicina Pode te ajudar a dormir melhor Dormindo melhor Você produz mais GH E cresce mais a massa muscular Mas o colágeno vai ajudar sim A crescer a massa muscular? Nem tanto Mas o colágeno vai melhorar Tuas articulações A ponto de você executar melhor os exercícios Executar melhor Agora lembra que as pessoas sempre falam de proteína Existe uma coisa que pra mim É o melhor da suplementação Pra aumentar a massa muscular Lembre-se que nos seus músculos você tem proteína O que é que constrói a proteína São os aminoácidos Imagina que a proteína Que é o que tem no bife Na carne No frango Quando ela é digerida Ela se transforma em pedacinhos Chamados aminoácidos Existem alguns aminoácidos Que o corpo não produz São os chamados aminoácidos essenciais Esses aminoácidos essenciais Existem alguns suplementos já prontos Mas você também pode conversar com o teu nutricionista Pra ele mandar manipular na dose ideal pra você Todos os aminoácidos essenciais São os tijolinhos Certos Então você toma aquele sachêzinho Depois do teu treino Você pode tomar 10 gramas 20 gramas A dose que ele passar pra você Não cabe a mim Então os aminoácidos essenciais Vão entrar Vão ter uma absorção normalmente Mais rápida Do que um pedaço de bife Do que um pedaço de carne E ali você vai ter uma melhor Utilização desse tijolinho Pra construir o grande muro Que é a tua massa muscular Vai, eu não tenho condição de comprar nada disso aqui Tudo isso é caro É complicado Então come ovo Come ovo De preferência ovo caipira Terminou o treino Tá com o pau no ovo Você é homem Quer ganhar massa muscular Come uns 4 ovos Mulher come 2 ou 3 Mas tem que comer ovo Você tem que comer proteína Principalmente se você já passou Dos 45, 50 anos A chance de você se tornar uma pessoa Sarcopênica É bem maior Você vai ter mais dificuldade De aumentar a massa muscular É importante dormir Se você não dormir Você não constrói sua massa muscular É importante não se estressar Controlar as emoções Pra você não produzir cortisol demais E não aumentar a tua insulina E a tua insulina Vai dar cada vez mais vontade De você comer mais açúcar E aí não vai construir músculo Tá bom? Eu queria que você escrevesse nos comentários Qual desses suplementos você já usou Qual é o que você usa Pra aumentar a massa muscular E compartilhe esse vídeo Com todas as pessoas que você conhece Os grupos de WhatsApp Com os grupos dos bombados E se você não é inscrito Nesse canal aqui Se inscreve Desce aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Pra ativar as notificações Deixa o teu like E viva com saúde Viva com paixão E com Deus no coração Tchau gente Valeu